Um menino de oito anos foi atacado por uma cobra sucuri no momento que ele pescava com a mãe, o padrasto e a irmã em uma represa no distrito de Miraporanga, em Uberlândia. De acordo com informações da mãe da criança, a serpente saiu da água e mordeu na perna do garoto. A mulher relatou que o filho disse para ela que a cobra saiu da água, chegou perto e deu o bote. O garoto caiu na água. Nesse momento, a mãe estava indo em direção ao carro da família para pegar as varas de pesca. Quando ela percebeu que o garoto tinha desaparecido, então a mulher correu para a represa e colocou a mão na água. Ela contou que o filho desapareceu na água por alguns instantes, então ela colocou a mão dentro da água e conseguiu localizá-lo e o puxou. A mãe do garoto só percebeu a mordida porque saía sangue da perna da criança. No momento que ela retirou a calça do menino, foi possível ver as marcas da mordida da cobra. O menino, que é autista, ficava repetindo, Ela me mordeu, ela me mordeu. A família procurou atendimento na unidade de atendimento integrado ao AI do bairro Planalto. Depois, ele foi transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o HC UFO. Após exames, foi constatado que o menino não estava envenenado. O ferimento foi tratado e o garoto foi liberado logo em seguida. E aí E aí E aí Obrigado.